Estou vendo em seus olhos o que você tem pra me dizer Por isso não digas nada pra não aumentar o meu sofrer Não é preciso palavras quando seus olhos estão dizendo Que o nosso caso é passado e que para sempre fui desprezado E que nem se importa se estou sofrendo Não tem alguém que não chora quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço, bastão a Deus vira mil pedaços E como o tempo morre de dor Parece que estou me vendo sem rumo afagando pela vida Perdido completamente, bebendo todas pra te esquecer Por isso mesmo sofrendo, digo olhando nos olhos seus Dispenso seus comentários, conheço bem o vocabulário Que sempre termina em ar Não tem alguém que não chora quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço, bastão a Deus vira mil pedaços E como o tempo morre de dor Não tem alguém que não chora quando vai embora há Não tem alguém que não quer saber mais